Onde está a dor, aí está o protose. Já viram que opções que não ensinam para comunicar têm problemas de melhorar também. Fazer subcontacto forte no coração dele. Enquanto que o universo tenta fazer com que tudo se equilíbrio ecologicamente, existem forças em sua boca que não querem o equilíbrio. Logo, as forças que não querem o equilíbrio criam situações em sua boca para você não ser aquilo que tinha que ser. A dor não é o problema. A dor é uma barata no universo que tem tudo que é o equilíbrio. Se até agora você tem uma dor emocional, lembra-se, onde está a dor? Então, um propósito. Vocês estão a sair do vosso propósito de vida. Será que podes me dizer o que aconteceu contigo nessa negatividade? Para começar com a premissa dessa atividade, onde reside a dor, é onde está o nosso propósito. E assim, a dor não pode discutir, ele é que tá muito bom. Vezha me dizer que...